Bom dia, bom dia rapaziada Vou jogar o lixinho aqui E aí, beleza? Deixa eu limpar o painel que eu vou fazer um vídeo pra vocês Vocês tem que dar uma olhada no painel Vamos embora Alô? Rapaziada, o seguinte rapaziada Já ouvi algumas pessoas falando aí Que... Não, primeiramente Quem não for inscrito no canal, mano Se inscreve aí pra dar aquela moral pra gente Deixa aquele like se possível Deixa um comentáriozinho também Beleza? Agora vamos pro vídeo Já vi uma galera falando aí, rapaziada Que... Que... Olha a tutu Olha a bora de corrente Você tá ouvindo? Bora buscar? Não, hoje eu vou de boinhas Pois é, eu vi alguma galera falando aí que o painel da FaZe marca errado Agora eu não sei se é o painel da FaZe que marca errado Ou é todos os painéis, todas as montes Então... Eu baixei o aplicativo de medidor de velocidade No celular E vou fazer o teste com vocês Beleza? Deixa eu parar mais pra dia Não, as estrelas têm lombado Que eu vou... Puxar o celular aqui Será que isso é verdade, rapaziada? Só sei que eu já passei em radar, mano Com radar de 60 Eu passei com 68 E eu não levei multa, tá ligado? Pelo menos até agora não chegou Deixa eu gostar aqui Fazendona bonita Essa fazenda Tainan Eu já contei pra vocês que eu já morei nessa fazenda Se tiver esse canal no YouTube Não tem como morava aí Só que eu era molequinho, né? Não dá pra fazer vídeo também Fazer um vídeo bacana Tá gravations Tá gravations Foto de H liga Deixa eu aumentar aqui a luz pra vocês WhatsApp Tá Esse é Esse aqui, esse aqui, eu acho É esse aqui, rapaziada Vou botar bem aqui Vamos engatar a primeira Não vem carro Vem Saoni O carro da PM PM não, se viu Segunda Terceira Terceira Vou engatar a quinta Deixa só os homens passar Deixa eu baixar essa viseira também Quarta Quarta Quinta Belei Tentar aqui botar numa velocidade Setenta Setenta Por exemplo Setenta Lá tá em setenta No painel, rapaziada E aqui nesse lado Tá sessenta e dois Quatro e sessenta e três Então é uma margem de uns oito Será Essa vista é muito linda, mano Me canso de De ver E de falar pra vocês Que é uma vista linda, linda, linda Linda Começa a ficar vermelho aqui, mano E o número do Do Velocindro Não sei se ele tem um limite aqui De velocidade Deixa eu ficar na reta ali Pra fazer bacana o vídeo Mano, esse tempo de chuva Molha muito Mela muito a moto, mano É doido Eu fui deixar meu primo Aí eu entrei no ramal lá atrás É doido Ficou muito sujo Mesmo quando anda assim Normal no dia a dia Sem andar pela lama Suja muito a moto Isso é doido Vou tentar fazer um teste aqui Com cem, rapaziada Sane zone Sane Olha aqui, ó Deu uma imagem de 11, mano Um erro de 11 11 km O painel marca a mágica Para reduzir aqui Para 60 Para ver Não sei quanto mais Tu, tipo, tu aumenta a velocidade A... A imagem de erro aumenta 60, né Ou fiz 70 para agora 60 60 50 54 aqui no celular 54, rapaziada Então é 6, ó Tá vendo? Quanto mais Se aumenta a velocidade Aumenta mais de... Tipo, tava com 60 Ficou 6 a mais Ela tava com 70 Deu 8 a mais Aí eu fui pra 100 Deu 11 a mais Agora deixa nos comentários Aí, rapaziada Se vocês tiverem a moto diferente É... Samuel Me ajuda, Samuel Samuel lá de Minas Gerais Que tem compro a... XRE 300 300 60, agora XRE 300 Rally Faz esse teste aí No teu celular também Tem painel no celular Baixa o aplicativo aí De medidor de velocidade E faz esse teste por favor E depois tu me fala Se também dá essa margem de erro Beleza Vocês também, rapaziada Quem tiver moto diferente aí Eu vou até na sua face mesmo, mano Não sei se é o meu painel também Que tá bronqueado Ou se de algumas pessoas também Entendeu? Se tiver uma... Uma twist Uma brolis Uma Honda XJ Qualquer moto, mano Faz esse teste aí pra... Pra a gente ver se é só na face Ou é em todas as motos Beleza, rapaziada Tá gravando Tá gravando ainda Deixou Eita Aquilo é um sapo, mofo Tá frio, hein Tá frio Eu gosto desse tempinho assim, mano O nublado não Fica nada Mano Fica muito top Só não gosto porque chove muito Bem lá a moto e... Fica ruim de pescar Que o rio fica cheio O ser humano aí não... Sabe o que quer, né, mano Reclama porque tá sol Quando chove Reclama porque tá chovendo Reclama porque tá calor Reclama porque tá frio É doida A vida é simples, simples O ser humano complica Vai entender esse povo Não sei se eu tenho que trocar meu kit já Ele tava instalando Aí eu mandei... Mandei apertar, mano E parou Parou de instalar Até os estalos E... O... O cara lá falou que... Se eu trocar o peão O kit não aguenta um bocado, mano De tempo Não sei se eu compro só o peão Trocar o kit completo Talvez eu compre logo os dois Compro um peão E compro... O kit Aí troco o peão E depois Depois troco o kit Né, não? Porque o dinheiro também não tá fácil Mas tá Gastando assim Você dá pra trocar só o peão? Há um trocar só o peão Peão Pinhão Acho que é Pinhão A minha família Vai me deserdar Não tô nem aí Deixa o povo falar Com sono, hein, rapaziada Com sono, sono, sono O céu de falta aqui é muito estruto, mano A gente tem que ir pra cá Pô, contra mão Porque o asfalto é melhorzinho É louco, cachoeira É doido, tio Caraca, mano Três dias que eu não vou pra academia, mano Falei pra vocês, rapazes Que eu voltei a malhar Voltei a malhar Tem Uma semaninha aí E essa semana agora é do carnaval, não é, mano? Aí Eu fui malhar a segunda Eita, olha a filha da lotérica Deixa eu contar É louco Cidade pequena é cruel, mano Só tem uma lotérica aí Galera, tudo vai pra lá Aí Sonho Aí eu malhei segunda-feira, rapaziada Aí Aí terça-feira já foi Feria de carnaval, né? Aí não abriu a academia Eu não fui malhar Aí quarta-feira Abriu Só que eu tive que Que sair com o meu primo Pra gente fazer um orçamento Na outra cidade Eu cheguei tarde Não fui Aí Ontem, né? Quinta-feira Eu já fui levar meu outro primo Lá na Lá na No hospital, né? Pra ir fazer a cirurgia dele Acabou que eu cheguei tarde Também não fui E hoje é sexta-feira Último dia Aí hoje eu vou E tenho que Praticamente malhar tudo, mano É O dia que eu chego um pouquinho mais tarde Em casa Quando eu vou Treinar tudo Que eu vou Treinar peito Tríceps Bíceps Ombro E aí, menor Ficar na coleirinha Coleirinha não Acho que é um caboculino Então Acho que eu vou ficar por aqui, rapaziada É nóis Tamo junto Até o próximo vídeo Fica com o pai do céu Falou, falou E tchau, tchau Tchau, tchau Rapazer Tchau, tchau